Meus amores e minhas amoras, sejam bem-vindos a mais um vlog neste canal maravilhoso Deixa já o like se gostou do... Hoje eu vou fazer um vlog a ir na Lavra Pra quem não conhece, Lavra é uma espécie de fazenda Só que... sem gado, mais ou menos Então meus amores, fiquem ligados porque tem muito! Hoje a minha família decidiu ir toda no... Então sem mais demorar, vou mostrar pra vocês o meu look Umas botas de palavra Eu não consegui filmar tudo pra vocês desde manhã, arrumando e tudo mais Porque eu queria fazer um vlog aqui completo, não fiz isso tudo Porque tava muita... tinha muita correria e tudo mais Tanto até que todo mundo já foi e eu fui a última que ficou Então sem mais demorar, vou mostrar pra vocês o meu look E vamos lá, daqui a pouco vão vir me pegar e... Voila, acompanhem o vlog, sei que vocês vão amar muito Pra vocês verem um pouquinho o meu look Não liguei a bagunça aí atrás Pra vocês verem Espelho sujo, mas pronto Então meus amores, venham comigo Venham, 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 venham Meus amores, agora estou no carro Estamos no carro A caminho Vou mostrar pra vocês um pouquinho do caminho Da Jerusalém Dá um oi aqui Oi Então vamos, vamos, vamos Depois eu mostro tudo pra vocês Começam a deixar o like E subscrevam no canal Valeu Até a próxima E... Agora eu vou application E... Isso é bom Estamos a caminho, esse aqui é o caminho de ir para Dubai. Dubai, essa é a via terrestre. No Dubai é a via aérea, muita gente vai a via aérea. Nós estamos aí no Dubai, é a via terrestre. Não é, Jerusalém? Sim. Não é? Sim. Fala só aí. Sim. Então... Oh, minhas filhas voam aí. Mais prurente, bananeira, para quem nunca viu bananeira. É bananeira, né? É bananeira, você nunca viu bananeira. Não, já vi, só que tem folha parecida com essa. Já mostrar o cacho de banana. Mas pronto. Lá onde estamos aí, às vezes fica um pouquinho diferente. Eu como já nunca mais fui lá. Estamos a curvar. Temos uma parada no caminho. Sim, devias tirar. Dá um beijo no meu vlog, manda um beijo. Então não compramos para beber água, deixa as tíxas. Temos uma paradinha. Jeringa. Jeringa. A Jerusa. Dão do meu vlog. Já pule. Já pule. Já pule. Vamos já subir no carro para apesar. Acho que eu só vou filmar já, depois que nós chegarmos. Deixem like, subscrevam no canal e comentem. Comenta e dá sucessões para mim e para amigos. Estamos a comer cana. Cana de açúcar. É que me fez estar esse dente, essa cana. Para quem está a me ver hoje, essa cana que fez sair daqui aqui. É o que? Se casca assim, para não deitando, eles metem para onde eles puem. Prontos. Estamos quase a chegar, muitos matos, muitos buracos, depois de esquecer o caminho. Depois de muitos buracos saltados. Olha aqui, não tem telefone. Ah, não. Entra lá. Chega. Estamos quase, né? Estamos prestes. Se quiser ter um problema de fazer. Então nós abastecamos, nós chegamos totalmente. Vou mostrar para vocês. Aqui tem asfalto. Acho que meteram-se essas pedras para facilitar. Sim, ela está bem grossa. Vem cá. Que saca. Onde sai a mandioca. A fuba da bomba, o que fazem com ele o fuso. Onde sai a farinha? Sim, a farinha também. Está demorada. Vê isso tudo aí. Não, calma. Deixa eu ver. Não, não posso falar. Não sei. É mais bem. É mais bem. É mais bem. É, né? Sim. Parece que estamos no final do mundo. Meus amores, acabamos de chegar na Laura. Chegamos bem. Sim. Graças a Deus. Olha. Distante é. Distante é, pessoal. A Daniela estava de mentir perto, não é. Distante é. Não foi. Faz só no cabelo como é que ficou. Olha. Olha. Já está estimulando a vida em casa. Vem um pouquinho da Laura, como é que é. Acabamos de chegar. Calma. Não sei qual é o que estão a usar. Mas é só o tempo que vai sair boas puto aqui. Calma. Calma. Oi, amores. Vou mostrar para vocês o cenário. Jerusalém, vamos mostrar o cenário. Você começa a ficar já tentando se apresentar, tá vendo? Vai. Olha, pessoal. Aqui é a Decoge. Aqui é a Decoge. Vamos apresentar o nosso cenário. E também vamos apresentar onde vai ficar a gente para comer, né? Daniela, vamos ver o cenário. Eu vou pedir a sala de ver... Ali, não tira muito. Tchau, Alonso. Não vai para o meu vlog. Laura. Olá. Beijos. Eu acho que não é só bem bonita. Lindo, lindo. Ninguém encosta aqui nessa vida. Também acho. Ela está bem bonita. Ela está bem bonita. Nós duas somos as mais bonitas. Toma lá. Não, não. Nós três somos as mais bonitas. Sim, sim. Já, também. Beijo. Ah, mamãe, dar uns brindes nos netos. Também. Chocolate. Mamãe, também eu quero. Algo mesmo, é. É, obrigueu-te. Tchau, tchau. Tchau, tchau, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mamão balão, também que eu não vou balão. Essa da minha horária, eu vou balão. Ai, já tem pessoa, pessoas. O sol que é lindo. Oi, então, oi no meu vlog. DJ não dá sangrar. DJ, DJ, chuta. Oi, meus amores e minhas amoras. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Daqui pela Dani. Foco. Dá um beijinho para o meu vlog, meu Reni. Faz assim. Assim, olha. Faz beijinho agora. Uma luz aí. Toma. Toma. Mais outra. Agora matamos ninguém. Leco. Meu olhar de você é leco. As crianças no antes. Os caçadoras. Estão a ir caçarem. Estão a ir caçando. Estão a ir caçando. Vai, invejosa! Vai! Seu rock! Seu rock! Seu rock! Seu rock! E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou valer, senti saudade Eu só vou me criando bem, minha querida Se você soubesse o qual eu amo de ciúme Quando você sai o rosto em meu perfume Da outra vontade de me ouvir você Você tem ninguém querendo, sentando a hora Eu saio do teu lado Eu saio do teu lado Eu saio do teu lado Eu te perguntei Eu te perguntei Se você se for Eu morro de ciúme Quando você sai Não exitei o que é fulme não Eu te perguntei 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 Essa daqui não tem mandioca né? Mandioca é só escumprida. Essa ainda não tem mandioca. Ainda não tem, mas quando subir vai ter. É assim, dá-me a descobrir como é que é a mandioca. Meus amores, acabei, não, não acabei, já cheguei há muito tempo. O cansaço é demais. Estamos bem cansados, eu vou mostrar umas cenas. Olha, a gente está dormindo. Meus amores, até perdi uma manhã. Já cheguei há muito tempo. O cansaço é assim, olha. Um montão. Tenho que cozinhar porque não tenho comida em casa. Depois de acabar de cozinhar, a panela está no fogo. E depois de acabar de cozinhar é que eu vou poder ir.